Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo aí com o de leite CB300 Bom, tá aqui CB300 amarelo, no vídeo anterior vocês viram aí que a gente mexeu no tanque Deu aquele trato ali, só que não tinha chegado o bico ainda O Diego tá aqui, vai tirar o TBI dela, fazer aquela limpeza no TBI Vamos começar a briga, tá? É assim, não é difícil tirar o TBI rapaziada O problema é a paciência pra descolocar, pra dar uma deslocada nas laterais dele aqui Principalmente, deixa eu ver se eu acendo a luz aqui, olha lá Principalmente, nessa mangueira dele aqui, tem que deslocar ela E olha, é difícil E eu acho que eu já peguei um BO seu aqui, hein Diego? Acho que eu já peguei até um BO seu aqui Tá trincado a mangueira, o duto de ar que sai da caixa de ar pro TBI É, ela tá suado mesmo E isso aqui, isso aqui faz e fica apagando Dá excesso na entrada Então é isso aí Tá, isso aqui é um dos males que acontece, tá? Muitas das vezes, principalmente essa moto que ficou parada há muito tempo Tá? Tá riscado a gente tentar tirar ele agora e acabar de quebrar ela, hein? É um risco que a gente vai correr Ficar sem É, ficar sem Entendeu? Vamos lá Você pegou a chave grandona lá? Sem ela você não tinha Tá, isso aqui ó, é um... É aquilo que eu falei, a gente não é mecânico, não tem ferramenta correta A gente vai no tranco e no barranco Desde que eu comecei a gravar vídeo, eu falo, eu insisto O pessoal pensa que eu sou mecânico, eu não sou mecânico Ele também não é mecânico A gente fuça na nossa moto aqui, tá? Essa moto aqui foi uma escola pra gente quando ela chegou aqui Até eu peço aí, rapaziada, que não assistiu o vídeo Vai lá, assiste lá pra vocês verem o estado que essa moto chegou aqui pra gente Olha lá, a gente vai cutucando devagarzinho É, tirando ela, é uma borracha difícil Principalmente pra essa aqui que tá ressecada, ó Tem que ir puxando ela pra lá E o TBI vai entortando pra cá Tem que ir trazendo ele pra cá Que aí ele sai Olha lá Olha lá, do mesmo jeito que eu tirei da minha aquela vez Que eu dei, olha lá Pronto, arrancou, tá aí Entendeu? É isso aí Tirou Prontinho Depois pra colocar, mesmo esquema Olha lá É aqui que tá preso, ó Pode tirar, tira lá Tira pra ele poder ir pra lá Rapaziada, não tem perigo de errar Porque ele tem um Uma travinha ali, ó Pra que entra nessa mangueira aqui, ó É isso mesmo É desse jeito aqui mesmo, tá? Olha lá A mangueira era difícil Vou puxar Olha aí Ele tá preso ali, ó Nessa mangueira Isso É Olha lá Pronto Ele tem que sair e vir de uma vez É, ó Tudo, tudo atrapalha, ó Pronto Veio Prontinho Foi mais fácil do que o da minha Foi mais fácil do que o da minha Porque a gente já tinha mais ou menos a mãe Entendeu? Porque a minha a gente nunca tinha mexido Nossa Olha a cor que tá Olha só A moto não tá funcionando Tá ruim de pegar Aqui Aqui, ó O dedo que tá limpo Olha só Óleo Nossa senhora Que horror isso aqui Então, vou dar uma limpeza por dentro Rapaziada, eu vou cortar Dar uma cortada aqui Peça aí quem não é inscrito Se inscreve no canal pra gente aí Deixa aquele like Comenta Compartilha pra nós aí Acabamos de chegar do trampo Vou tomar um cafezinho E a gente já volta fuçando aí Beleza? Valeu